É pessoal, games da Disney nos anos 90 era certeza de jogaço, né? E hoje chegou a ver jogar o grande clássico aí do Super Nintendo, Maui Mallard in Cold Shadow. Pensa num jogo bom, pessoal. Gráficos, jogabilidade, as músicas, o jogaço aí do console. Vamos rapidão as pessoas que indicaram pra gente falar um pouco mais aí sobre o jogo. Então valeu mesmo pela indicação do Maui in Cold Shadow. Logo na direção, Wesley Monti, Victor Rocha, Gerivaldo Hayes, Stanley Galberto, Remerson Fernandes, FBF, Almir Santos, Canis Lucas, Edgar Santa Rosa, Elder Gamer, Giovanni Marques e o José Francisco Alves. Valeu a todo mundo que indicou. E opções aqui, deixa eu adiantar que começa o jogo mesmo. Normal, pipinaço, tá pessoal? Pensa num jogo difícil, cara. Não é mole. Então é a história do jogo aí, sem história, mas só mais ou menos como é que acontece no jogo. Nós somos o Pato Donalds, né? E a gente encontra um feiticeiro lá mais pra frente do jogo. E ele dá um poder pra gente, a gente vira um ninja, tipo ninja. Só que o feiticeiro é o vilão do jogo, ele é meio estranho. É basicamente isso aí. O feiticeiro é o vilão, mas a gente vira um ninja. Então no começo da primeira fase, a gente é o Pato Donalds, só o Pato Donalds mesmo. Matar esse bicho aqui. Pessoal, aqui, a esquerda, é o checkpoint do jogo. Então o B a gente pula. O L e o R a gente troca de arma quando tem outras armas. O A, ó, atirei aqui no relógio, eu ia falar pra vocês, né? Peguei um item ali. E o A dá um tiro que eu acho bem parecido aqui com a arma do Quackshot. O Quackshot aqui a gente solta deslutou de pia. Deslutou de pia. Lá em cima, duas vidas, 150 é nosso life. Ali o tiro a gente gasta, mas até 50 ele recupera. Tá vendo? Ele recupera sozinho. E isso aqui, esse tesouro tá lá embaixo, a esquerda apareceu 2%. A gente tem que pegar um determinado porcentagem de tesouros pra ir pra fase bônus, que é muito importante, pessoal. Porque as fases bônus é onde a gente pega o vida, continue, tá? Aqui tem um vento, vocês estão percebendo? Tem um vento aqui me empurrando. A gente tá fora da cidade aqui, da fase. Peguei a cordinha aqui. Musiquinha é muito boa, gráficos muito bons, cara. O joguinho é muito bom. Mas, tá? Tenho que falar pra vocês. Infelizmente, é um game que eu acabei não conhecendo dos anos 90. Eu conheci o... Maui Maladu Input Shadow. Aqui é um tiro, ó. Diferente, ó. Vou trocar aqui, ó. Vou trocar de três tiros de uma vez. Eu conheci esse game, pessoal. Vou trocar esse cabelo. Depois, eu já tinha um canal, cara. Ela veio me indicando, então eu fui atrás dele. Vocês vão perceber que eu tô longe de ser... Aqui é checkpoint. Eu sou longe de ser bom nesse game, tá? Então, com certeza, vai ser uma gameplay sofrida, tá, pessoal? Que é life, tá? Pessoal, aqui a gente atira aqui o processo da crema. E o que acontece? Vou explicar a parada aqui. Eu treinei pra tentar zerar esse jogo aqui. Tem uns dez dias. Há uns dez dias. Eu já tive que treinar e já tentar gravar, mas eu não consegui, cara. Ficou de mudança. Então, eu posso sofrer muito, tá, pra zerar. Justamente por causa desse tempo aí que eu fiquei sem jogar. Eu tenho que relembrar o... Hum, eu tô me ferrando aqui, ó. Meu Deus do céu, Berg. Eu tô me treinando ele todo aqui, ó. Outro checkpoint. Já tem poucas vidas. Então, a gente tem que pegar a fase bônus. Pra... Ali é life, né, cara? Eu vou querer pegar aqui, porque eu tenho certeza. Mas é que é importante também pegar aqui os itens. Pra gente ir pra fase bônus. Tô bem já de item, tá? Peguei muito já, mas agora eu vou pegar só o que tá na minha cara aqui, cara. Eu amo... Colocar os games... Colocar os games... No mundo do Super Nintendo, pular no B e atirar no Y. Mas aqui a gente tira no A, né? Mas é porque quando a gente vira um ninja, o Y tem outro comando, tá? Eu acabo deixando. Vamos lá, stage 2. As fases tem algumas partes, igual a na hora dos jogos, né? E depois... O... O chefe. Eu acho que é pra cá mesmo. Pra direita. Ó, eu tô com outro tiro agora, vocês viram? Ó, eu tô com esse aqui e esse aqui agora, ó. É um tiro tipo perseguidor. Se a gente ficar trocando aqui, a gente pode dar um tiro duplo aqui, ó. Ele vira um tiro de raio e... Entendeu? Eu mexer no L e no R. Um tiro de poder duplo ali. Aqui, a gente vai pular aqui, ó. Pra ele ir indo pra trás, ó. Porque a gente precisa dele pra subir na plataforma lá em cima. Vai na frente, ó. A gente vai apertar aqui, ó. Pra ele ir pra trás. Conseguimos já. Checkpoint. Tá pular ali, cara? Tem um... Ah, que blaster! Tem um item ali em cima. I'm so sorry! Tá bom. Vamos entrar aqui. Como eu falei, eu sou... Não joguei na época, então... Não sou viciadinho, não. Porque, novamente, a gente tem que fazer um negócio lá embaixo, rodar lá, tá vendo? O que eu vou bater aqui? Beleza? Checkpoint. Perdi um item, cara. Mas é um jogo que eu achei muito louco, cara. Só fico... Fiquei brabo de não ter visto na época. Será que tem uma fumidinha ali? Tá na cara que eu vou ter que... Subir ali. Eu me zerento aqui de novo. Entendi. Entendi. Eu me zerento. Subir ali. 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 Bem feito demais, né, cara? Pô, parece que eu ia ter sido bem louco. Empongante. Bora. Tamo indo mais ou menos. Tá. Você faz assim. Ai, misera. Eu faço aqui tudo no escuro, meu pai. Eu tô com um life ruim, pessoal. 90. Vamos, menina. Vou usar esse poder aqui Que eu dou três tiros Vou bem na maciota aqui O relógio Você tem itens Beleza, pegamos Meu pai do céu Que miséria Eu tô venenado, tô com uma lente de contato aqui Alumei aí, miséria Os tiros, pessoal Gasta com o moço, tá? Porque ele não vai juntar pra outra fase, não Vou pegar, né? Tá sobrando Vou ver a água aqui Com um rendimento Ah, não, que erro Meu Deus do céu Life que é bom é nada, meu compadre Puxa, miséria, tá vindo ali Não, não, pessoal Eu tô enxergando Eu vou matando os caras Rapaz Pensa no medo 56% Eu acho que já dá pra gente pegar o bônus aí, viu? O chefe agora Que chefe? Tá longe ainda Beleza Bora Bora Porra, miséria Essa fase que é longa, cara Eu esqueci Os chefes do jogo Eles não são tão difíceis, tá? O jogo é difícil Mas os chefes não são tão difíceis Eu talvez não lembrar como mata, né? Meu, e agora? Opa Esse cara tá falando assim Não tá precisando nem subir, miséria Não Ah, o Life agora tá só no 100, ó, cara O jogo é ladrão, né, velho? Vocês viram que o Life era grandão E agora só vai no 100? Esse é o jogo que eles não te roubar Morre Morre Isso aqui Por aqui Por aqui Eu não tenho nenhum saber exatamente onde ela está. Se é por aqui já? Eu acho que é bem aqui, cara. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Boa vida, pessoal. É aqui, irmão. Lembrei. Ao menos eu lembrei. Ó, tchau. Obrigado. Temos agora quatro vidinhas. Aqui, direto aqui. Eu tô vendo aí. Eu tô vendo tudo aqui, meu irmão. Ninja. Eu acho que a galera vai rir da minha cara de desespero de não lembrar na primeira fase o que tá vindo na frente. Mas eu sei que é bom, cara. Às vezes eu não gosto de ver no filme muito redondo, não, velho. Eu gosto de fazer uma entrega que eu tô me ferrando. Isso. Malerita, mas ainda. Eu quero um diamante. Um... Um brilhante, né? Tem uma paradinha aqui que eu não peguei. De burro, né? Aí já era. A gente vai do... Só no Hizinho aqui, ó. É impossível não cantar a rolar essa música. Eu peguei muito, hein? Peguei bastante denário. Me dê denário. Stage 5. Ready. Agora é chefe, né, cara? Ó, eu tô sem os outros tiros, tá vendo? Chefe, que é isso aí. A gente precisa, ó. Mete a pancada aqui, ó. Ele é bem de boa. Mete a porrada nele aqui. Agora a gente foge... E bate nele, ó. Ó. Falei que era de boa. Ainda ganhei uma vida. Tem uns chefes que são mais complicados. Mas esse aqui é muito de boa. Primeira fase. Agora a gente já vai pegar o... O ninja. Aí já começa a pegar. Mais pra frente, cara. Muita fase difícil, cara. Ah, fase de bônus, pessoal. Aqui a gente tem que encontrar uns foguetinhos. Mas a gente tem que ficar ligado nas vidas, velho. Opa, já vacilei. Já tô vacilando e muito, né? Ué, mas como é que eu pulo ali? Meu... Perdi tempo pra caramba aqui, ó. Era pra cá, ó. Eu quero pegar a mesma vida. Aqui, ó. Foguetinho, você quer? São cinco foguetinhos. Não sei, né? Só pra ver se... Ó, pegamos... Continue, pessoal. Importantíssimo. Pra que que serve? Pegar os foguetinhos. Pra gente conseguir... O password, o que não me interessa muito, tá? O que eu quero é vida. Ó. Ai, sir, irmão. Password pra gente. Não importa muito, não importa muito, não. Vou usar o password. Tá, um, dois. Beleza. Conseguimos. A gente pegou todos eles e a gente pega o password do jogo, ó. Q, V, R, B, L, P. Do Coro. Beleza. O game é uma vida e o game é um continue. É o grande... A grande sacada aí do... 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 Da Faz Bônus. Olha o gráfico, cara. Aqui lembra um pouco o... O... Pitfall do Spentano. Vou pegar o Adenara aqui, hein. Beleza. Aqui a gente vai encontrar o... O Mezenguinha. É um xamã, né? Mas tipo um feiticeiro. Olha essa garela. Pessoal, pra gente se transformar... No ninja... A gente precisa daquelas... Daquelas peças que tá 150 ali à direita, ali em cima, tá vendo? Então aqui, agora... Você pode até... Aqui a gente só bate no bastão... Ou pendura com ele. Apertou o X, a gente vira o Pato Donuts. Aqui aqui pra gente tirar. Apertou o X de novo, vira o ninja. Então tem fase, você precisa do Pato Donuts. Depois você precisa do ninja. E essa interação é bem legal, cara. Cara, esses Pats são terríveis, tá? Tem que dar pra bater na cabeça deles. Se você der mole, eles te matam, tá? Olha lá. Se você der mole com eles, pessoal... Eles vão te matar. Ele não der mole com eles. Olha, ele tá vendo aquele... Aquele patinho de ferro ali, ó. Piscando o olho perto da minha vida... A gente pula o bate-neiro, ó. Aí usa como... Como... Uma plataforma, né? Nossa cor. Checkpoint. Beleza. Tem que bater bem na cabeça. Se bater, se ele estiver de costas, ele já morre. Bem burro aqui, hein? Cara, isso aqui é bem legal, pessoal. Vamos começar pra fazer essa torna aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tem que quebrar aqui. Mostrou um golpe. Ó, pessoal. Se a gente botar pra baixo e bater, ele faz isso. Se você segurar o botão e botar pra baixo, tá vendo? Ele tem um golpe mais rápido, beleza? Aqui, gente, entra na estátua de pedra. E eu tô controlando a estátua, ó. É, não tem tanta utilidade, né, pra quebrar isso aqui. Mas pra frente, tem um aqui que a gente vai mais longe. Mas eu achei isso aqui bem... Ó, agora é o seguinte, pessoal. Ó. Calma, deixa eu botar essa cara aqui, velho. Não, pera aí, ainda não. Pulei e apertei o Y. Tá? Apertou o Y. Essa parada de ficar preso aqui é bem legal, cara. Calma. Calma na cara. Se você quiser uma manhinha pra matar ele, vê se vocês vão se ferrar, tá? Ah, não! Que droga, cara! Eu sabia disso, cara. Eu sabia que o Skyli morria. Que bosta. Tá bem aqui, cara. Que sacanagem. Galera, nem por aqui. Que ódio, velho. Me perdoa, velho. Perdeu uma vida dessa muito burrice, velho. Ele reabeta o nosso life, velho. Simplesmente arrebeta o nosso life. Tá, pegamos o life aqui. O que tem aqui embaixo? Ah, não, pessoal. Não pode falar. Perder uma vida não é um problema, cara. Desse jeito. Uma vida ridícula dessa, velho. Cheio de life. Que bosta, mano. Levanta a mão que me perdoa pra essa vida burra aí. Quem me perdoa? Eu mesmo. Tem que ir até o finalzão, tá? Senão a gente não sai da estátua. Tô aqui dentro da casa da minha mãe. Em breve, não é uma casa nova. Checkpoint. Mas é um jogo que você percebe que tem poucas vidas. Você não pode dar mole igual dele, não, cara. É isso total. Beleza. Pegamos o checkpoint, agora ele precisa do Y aqui, ó. Vai ficar sumindo, sabe? Vai ficar sumindo. Eu tenho que ter um life bem ali em cima. Tô morrendo, cara. Ai, pessoal, socorro. Tô morrendo. Recuperei o life. Olha, eu não consigo agora transformar em ninja. Eu preciso pegar um... Um bichinho daquele ali, né? Tá aqui, ó. Agora eu comecei aqui. Uá! Tá batendo de descorte. Tá batendo pra matar ele rápido. Olha, velho. É terrível esse cara. Meu Deus do céu. Me arrebentou, velho. Quarenta de descorte. Quarenta de life. Tô me tremendo aqui inteiro. Beleza. Muito de life, pessoal. Ah, 90. Peguei um lifezinho. Não sei aonde, né? Enfim. Robocop de pedra. No chefe, a gente vai ver um monte de ninjas. E a gente pode botar pra baixo e ficar batendo neles. Nesses ninjas que estão na fase, não adianta fazer isso, pessoal. Eles vão te arrebentar. Você tem que bater na cabeça deles. Pra vocês entenderem. É o checkpoint? Beleza. Olha só, cara. Olha lá todo. Meu Deus do céu. Preciso de life, cara. Ah, morri, cara. Ah, que bosta. Ah, essa daí, irmão. Eu tô meio tremendo. Ah, pelo amor de Deus do santo. Ah, pai. Peguei um life. Olha, muito desespero. Meu pai. Meu pai. Caiu. Ah, vou pegar aqui, cara. Fica aqui o checkpoint. Ah, lá em cima tem uma parada, pessoal. Eu quero, hein? Ah, tá. Entendi. Ah, pessoal. Quanto mais bichina que a gente pega, a gente vai mudando de faixa. Vocês estão vendo agora que eu tô com a faixa preta? Porque eu tô com a faixa preta. A faixa tá preta. Aí é o momento dos nossos golpes, tá vendo? Eu tô com a faixa preta, ó. Sacou? Isso é bem legal. Cara, ali tem quem, cara? Aqui tem alguma coisa. Tem a morte. Meu Deus do céu, cara. Olha só, cara. A gente vai uma vida aqui. Tá bom. Eu voltei, cara. De trouxa, mas tá bom. Vivendo e aprendendo. É pra cá, irmão. Olha o medo. Olha. Aquelas pedrinhas, velho. Gente, sacaneira, velho. Vida pro papai. Aqui tem uma parada. Eu quero ver o que que é, né? Vida pro papai. Eu quero uma vida ali, cara. Ah, entendi, ó. Aí você vai lá, você já sabia. Não. Não, você não sabia, não. Isso aqui foi bem um susto mesmo. Vai vazar. Vai vazar. Tem esses caras tipo impossível, né? Estamos descobrindo o game juntos agora. Não estou relembrando. Peguei uma vida, cara. Que louco. Ah, meu irmão. Vamos passando, vamos passando. É isso, pessoal do céu. Nossa! Nossa! Meu Deus do céu, sabia Eu não ia falar pra vocês antes, de medo Eu falei, cara, se caísse, ele ia morrer Parando, pessoal, mas e agora? Meu Deus, e agora? Você não pode ficar aqui? Melhor, né? Mais segundo Cara, eu perdi duas vidas, velho Vou pro macho aqui, cara, não vou por cima nem a pau Ah, pessoal, me perdoa, cara Como eu falei, eu treinei tem 10 dias, eu não tô lembrando de tudo, velho Ah, mano, socorro Vai ser um dos gameplays mais aterrorizantes mesmo Muito gelado Aqui é o seguinte, pessoal Aqui é aqui, ó Aqui é só aqui, cara Não inventa, não E aí, eu vou fazer um dos ninjas mais fortes, né? Aí vai vir uns ninjas mais fortes, né? Hum, não diria ter pego, eu tava com um left shield Aplausos Consegui começar a atirar, não sei se são esses. Ganhei um life, está ótimo. Obviamente, eu sou muito chato. Ah, esse aqui é a tira. Hum, filho da mãe. Ah, quase morrendo. Esses são os mais violentos. Nossa, morreu. Ah, que bosta. Troca 20%. Meu Deus, life. Oh, cara. Calma. Vou fazer um 8 aqui. Vai para cá. Vai para cá. Para cá. Oh. Meu! O que é isso? Nossa. Não sabia dessa parte não, pessoal. Tinha um gás ali não. Não lembrava. 15%. Isso, irmão. Isso. Cara, eu lembrava que o bicho ia fazer uma forma do 8. E eu batia nele. Mas esse vapor ali quente me arrebentando? Sabia não. Sabia não. Que dia foi isso? O que é isso? Oh, você que vai reclamar assim. Miséra. Você tinha que ter treinado tudo, cara. Tô de mudança. Tá uma correria danada aqui. Obra. Eu treinei uma vez. Tô tentando. O que importa é que eu tô tentando. Tô tentando. Esse bichinho aqui é chato. Opa. Acertei. Tava assim. É a pepina, hein? Eu não tô nem vendo de nada dessa fase aqui, meu irmão. Tem que morre. Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Olha que pendura! Beleza, aqui que vai ser uma das fases, pessoal. Só que a gente vai ficar trocando. O Donald e ele, Ninja. Eu acho que ali, cara. Tem uma vida ali embaixo. Aqui tem uma vida. Isso mesmo, garoto. Tá vendo? A memória não tá tão ruim, não. Ai, não, pessoal! Tem que voltar lá. Só o Donald que pendura aqui, cara. O outro não pendura, não. O bicho é Ninja. Ah, tá. A gente vira aqui, ó. Não, nem. O que é isso? Desculpa! Não, vamos até lá. O que é isso? Meu Deus do Céu! Isso aqui é muito chato, velho. Lembrei, eu falei, opa, se eu passar por aí, vou cortar caminho. Estamos progredindo? Cara, tem umas fases dessas aqui que vai subir uma lava de vulcão que é terrível. Aqui pra cá, cara, tem denaro. Nossa, a vida é pelo outro lado, cara. A vida é pelo outro lado. Que bosta. Aqui de trouxa. Eu vou pegar aquela vida, hein? Vou usar mais estilos aqui, velho. Levanta a mão aí, quem acha que eu tô perdido? Meu Deus do céu, velho. Eu vou pegar a mão aqui, velho. Vou pegar. Checkpoint, bom né? Ah, a miséria vai se transformar a gente pequenininha agora. Depois a gente fica grande, tá? Daqui a pouco a gente vai crescendo mesmo. Viramos o Zé Pequeno, mas depois que é cheio. Olha. Igual assim. Queria ver como eu falava pra trás, não sei como a gente pega. Ah, não. Ah, não. Ah, não é? Eu vou acertar esses bichinhos aqui. Beleza. Pra cá, pessoal. Cada vida aqui, meu irmão, é tipo uma comemoração de zerar o jogo, velho. Tô sofrendo. É, eu não joguei na época, cara. Que pena. Coloca na minha mão aqui um 4 shots e vocês vão usar ali 2 segundos. Ah, eu não falei no começo, pessoal. Nesse game a gente vai pegando uns itens aqui, cara. Uma... Uma... Lâmpada do gênio ali. As coisas do estilo da Disney. Calma, eu tô indo, cara. Ah, agora ele vai fazer eu ficar grande de novo. Confirmar que é obrigação, misericórdia. Aqui passa, cara. Aqui tem o quê? Passa logo, né? Temos que inventar, não, cara. Vou inventar? Eu juro pra vocês, eu tô totalmente relembrando. Essa fase aqui é só com o Donald, cara. A gente nem vira um mundo dessa fase. Dá uma hostia aí, misericórdia. Beleza. Acho que não tem muito o que fazer por aqui, não. Tá aqui mesmo. Parece que tá até bom, né? Olha o checkpoint lá. Tira essa fase. Ele tem muita burla. Desculpa pra mim. Vai ficar bem. É, ele tem muita burla. Escolhendo uma. Vem aqui, cara. Ah, que loucura! Meu Deus do céu! Eu sinto demais, mano. Sai daí, irmão! Ah, não, cara! Que loucura! Ixi, acabei com o meu time, irmão. Normalmente, atirei para todo lado, sempre. Parece de um Nick aqui atirando. Bem tranquilo! A mão se tremei, né, meu irmão? Foi bem tranquilo, vocês perceberam? A autoestratégia, né? Tudo bem friamente calculado. O que importa é, eu digo e repito, que a gente tá progredindo, tá? É um game aí que é uma nova descoberta pra mim. Bônus 3. Vamos pegar a vida, pessoal. O lance nos bônus é pegar o máximo de vida que você puder. Não é que tem muita vida, não. Mas é... Misericórdia! Você tá vendo que tem um tempo ali embaixo? Um minuto e pouco, né? Não pode dar mole aqui, cara. Não pode dar mole aqui, cara. Tá menos de minha vida que a gente tem que pegar, cara. É um descoberta pra que eu já fiz!" Vai pra cá! Tchinho! Vem pra cá! Tchinho! Tchurururu! Tchururu! Tchurururu! Eu continuo indo, meu negócio é vire e continuo aqui, cara. Beleza, beleza. Só falta um, né? Vamos tentar, né? Imagina, pessoal, eu sou zero treinado no jogo, imagina treinado, hein? Valeu, vou pegar uma vida, que isso que importa. Ele é um jogo longo também, né? Um joguinho em mais de uma hora e tanta ainda. Começou o bicho a pegar aqui. Espera ali, pessoal. Ah, não, ele tem que roubar os dois aqui, cara. Vamos lá, hein? Beleza. Vamos lá, hein? Beleza. Aqui, vamos lá. Caralho, ele acabou de me dar um lance. Caralho, ele não está muito boa, não é para ser uma fase tão esquisita, né? Não é, não é? Ele não baixa, cara. Vamos ver aqui embaixo. Desespero total. Desespero total. Beleza? Tudo friamente calculado. Meu live agora está violento. Cai aqui, sabe? Deve ter, né? Tem uma parada aqui em cima, porque eu lembro. Uma vidinha para o papai. Agora a gente não pode pegar mais, tá, pessoal? Vai ficar no loop ali, subindo. O que eu vou é... Baixa aqui. Às vezes é melhor ruxar, cara. Às vezes é melhor ruxar, cara. Sai voado, meu pai. Vai querer não perder life. Ele só se ferra. Beleza? Pegue um checkpoint. Hum, estou bem. Tem que atirando, pessoal. E aí vai quebrando a... Como se fosse uma cobrinha, né? Você? Não posso andar com a cobrinha. Eu já estou aqui. Eu não posso confiar tudo. Eu já estou com a minha garota. Eu tenho uma garota. Eu não posso ter que acelar. Eu posso ter que acelar os alunos. Eu não sei, estou com o chão de alunos. Ele está bem extremo. Agora está difícil. Meu irmão. Opa, faltam só umas duas. Mais uma. Não me acerta, não, miséria. Ah, caralho. Beleza. Pessoal, algo importante. Que quem viu depois que a gameplay começou a passar aqui na casa da minha mãe durante um tempo. Eu me seguro muito, cara, para não me soltar. Ferrei, eu morri. Eu me seguro para não me soltar e gritar de ódio. Cara, eu não estou lembrando o que é aqui não. Meu Deus. Meu Deus, eu não lembro. Eu vou gritar porque aqui eu estou na sala, cara. Não tem como, cara. Se eu gritar aqui, eles vão me expulsar. Cara, eu peguei duas vidas. Vocês viram, pessoal? Porque eu não estava lembrando o que fazer. O que foi? A lávula está subindo. Posta, posta. Meu Deus, perdi. Perdi. É muito medo. Meu Deus! Ah, pessoal, ela não pegou. Oxi! Ah, pegou. Caramba, velho! Ah, ela pegou. Nossa senhora! Opa! Uai! Uai, pessoal. Aí não. Não sei como é que faz aqui não. Ah! Meu Deus, não! Cara, quando eu perdi as duas vidas no começo, eu falei, vou perder 200 vidas aqui. Vidas. É muito sufoco. Eu falei pra vocês, eu já joguei, cara. Mas tem muito tempo. Ah, não, pessoal. O melhor é que tem que ficar aqui, ó. Ah, é pepino. Meu Deus! Eu tinha certeza que eu tinha perdido ali, cara. Eu tinha certeza, pessoal, que não tinha dado. Geralmente ele é esmagado ali. Dá pra segurar botando pra baixo ou agilizar botando pra cima. Eu prefiro deixar acontecer, cara. Porque só segurar, às vezes, eu me ferro. Ó, mas ele foi embaixo, exatamente, dessa plataforma. Quando vim subir, a gente sobe certinho. Pepino, cara. Pepino, cara. Pepino é um jogo que treinado é difícil. Você tá treinado. Ambição Hardcore. É, aqui essa parte que é de esmagar. Aqui tem que ficar veaco, pessoal. Essa parte aqui é pipina. Tchau, tchau. Ah, não, cara. Inacreditável. Na última plataforma, velho. Muito difícil aqui. Seis vidas, velho. Ah, perdi. Ah, pessoal, não vai dar, cara. Que droga. Ah, que gelo, velho. Cara, eu prefiro... Ih, nem passei, né, não? Eu prefiro segurar, pessoal. Não segurar pra baixo, quer deixar rolar. Pra mim, às vezes, é mais fácil, saca? Ah, que bosta, cara. Eu peguei o checkpoint e morri. Demorei, né? Quatro vidas. Acabei com as minhas vidas nessa fase. De novo, Vibra. Eu acho que às vezes eu não volto nesse jogo, cara. Pegou já era. Ah, cara, é difícil demais, cara. Você não quer ver aqui? Que bosta. Não tem vida mais, não, meu irmão. Eu subestimei o jogo, rapaz. Eu sabia que era difícil, cara, mas eu achei que tava... No treinamento, eu consegui ver. Caramba, eu achei que tinha pego a lava, velho. Caramba, acho que eu subestimei o jogo. Tá bom. Tá bom. Opa, vida é o bom de sempre a vida. Tum! Caramba, eu ferrei. Caramba, eu prefiro não pegar, cara. Negócio, mas eu não tenho que esperar. Tô de tempo. É melhor não pegar o subjetinho. Primeiro pega as vidas, beleza. Pegando por uma vida. Subjetinho aqui, pessoal, é... Se der... Eu não quero saber de ele. Eu não quero saber de ele. De passo o urro, tipo. Aqui tá na minha cara, eu vou pegar. Mais um continuo. Você não vai ter um... Não é que não. Você não vai ter um invisível. Vai conseguir. Tem uma fase dessas que tem uma estrela invisível. Você não consegue pegar lá nela. Estrela invisível. É. Tem muita fase de pepino ainda, cara, pela frente. Perdi muita vida aqui. Olha os grafos do jogo, velho. Aqui eu tenho que pegar? E agora eu posso estudar ninja, ok? Põe o cabelo total. Tô pra cá. Vai. Aqui, pessoal, tem que ser com o pato do ônibus normal, ok? Não, ok. Não, ok. Boa! Morre, miséria. Checkpoint. Precisamos do ninja. Ah, que pepino, hein? Ó. Hum, vocês entenderam? Alguém entendeu? Ó, tomele, tomele, ó. Extra-terra. Ó. Só da pontinha. Bem bolado. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Mostra. Espancamento. Ah, tá, entendi. Vamos aqui, ó. Depois vem com o pato do longe. Tá ficando bom. Ai, cara. Ah, meu Deus. Que besta. Opa, checkpoint. Não existe, tá? Pronto. E pra cá, miserinha. Beleza. Tá muito bem, tá muito bem. Bem, mais ou menos. E aí é nada meu É o filho Sais malandras E aí 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 Muito bom Perdi as vidas tudo na fase da lava Tava com 9 Poderia perder tudo Nossa, essa fase aqui pessoal É pepino Pessoal, eu tenho que subir rodando Subir rodando E bater os caras 31 Quando eu caio Quando eu baixo Quando eu subo, se ele tá rodando Eles podem me atingir Que bosta Tô ferrado Isso, agora acerta alguém aí Não tem ninguém Eu tenho um Só tenho dois Eu tenho um Tem um meio aqui ó Um, dois Beleza, foi bom agora Opa, eu tenho dois aqui Essa parte é massa Essa parte é massa Miserita Tô bem nessa reta aqui, cara Ai, que bosta É difícil, cara Olha Eu tenho um Eu tenho um Eu tenho um Tá, eu tô no cantinho E o outro Miserita Beleza Beleza, falta um Até pra cá Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus É, agora eu acho que é pepina mesmo Tem que salvar uns caboclinhos aqui Terrível Tem que pegar um por um Os patinhos, velho Aqui ó Vamo ali Eles vão tá bem aqui ó Esperam Ó Os Miserita ali ó Ó Os Miserita ali ó Peguei um E agora eu tenho que passar por ali, velho Os espetão da minha cara aqui Nossa Vocês viram? O tanto de life que eu perdi Vou ter que me segurar, pessoal Não sei se pra cá tem mais Tem que ficar ligado aqui Tem que ficar ligado aqui Pegar mais um Tem que ser no timing Aqui não é Não perder lives É perder o mínimo possível Entendeu? Pode não aparecer, mas eu perdi pouco agora Não sei se pra cá O que é O que é? Vou pegar mais um Pentelho O que é? Eu vou pegar uma porrada ali Fez muito mais É É muito difícil, cara. Vou pegar mais um. Vou pegar todos, um por um. Olha, agora foi bom. Não tem remora antes da hora, não. Um animal. Pensa numa pegada bruta aqui. Meu Deus do Céu. Faltou só 90 agora. Beleza. É uma fase muito louca, né, cara? Vou ficarem vendo. Nossa, você foi péssima. Eu acho que não tá ruim, saca? Não tá no nível. De ficar super preocupado, não. Tá pra lá, hein. Tá pra lá. Beleza. Eu vou botar dois. 220 de life. Meu Deus do Céu. Eu vou botar dois. Tchau. Aí, vai. Ai, vai. Foi bom, foi bom, foi bom. Cara, então assim, assim como eu que não jogou esse game na época, quem não conhece, cara, baixe aí e joga. Compre o cartucho. É bom demais, velho. Essa parte aqui é pepino laço. Ah, não entendi. Pender ali, pessoal. No galho ali, lembrei. Pessoal. Prendi, pessoal. Pedi muito life, hein? Ah, perdi, ó. Ah, é aqui. É aqui, cara. Hum, meu pai de sã. Prende aí, irmão. Eu sou cheio. Tio do chá. Tá bom. vai fazer um cheio e bonita toca mesmo eu estou ficando mais tranquilo entre aspas porque eu estou lembrando das coisas devagarzinho a gente faz assim pessoal parou ali e desvaga logo ele vai rotar ele comeu os caras aqui ele vai rotar ele vai rotar sacou? vocês entenderam? eu vou morrer infelizmente eu vi um life aqui você bate não, ele pega e engole os carinha vai ficar bom agora vai ficar bom agora o que o meu? o cara não viu nossa, estamos descobrindo demais vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Mistério! Vamos para o bônus, mais um bônusinho. Por isso que é importante pegar os itens, né? Pedi um tempo precioso, caralho. O que eu estou fazendo? Vida, Júlio! Vida! Quero vida! Quero saber de foguetinho. Pente-lhe também é bom. Aqui, olha. Vê que você tem uma estenda escondida. Ah, mas é para cá. Tem uma estenda escondida. Pegando vidinho, continuo. Perfeito. Não tem problema agora. Vamos pegar os... Vamos ver, tá? Vida! Um comemorante não, animal! Animal velho, como tu dizia, bicho! Tá ruim. Não deu não. Deu não. 14 segundos. Não estava ali, cara. Vocês viram? Caramba, olha que deu os últimos segundos. Eu achei. Parado. Nossa, parece que é pepinho demais, cara. Pessoal, ele não nada. A gente tem que ficar atirando para o tiro e empurrar a gente. Imagina a situação. Vocês entenderam? O Donald não nada, cara. Eu quero ir para lá, eu tenho que virar para a esquerda e atirar. Pular e atirar. Imagina. Quer descer mais rápido? Atira para cima. Vocês entenderam, né, cara? Olha só. Tem umas mãos no seguinte. A gente empurra para cá, ele vai quebrando as partes ali, beleza? Porque eu lembro... Aqui, ó. A gente empurra para cá. É para aqui e só para cá. E vamos pegar o quê? O meu ouvidinho. E recuperamos toda a porcaria que eu redivido, hein? A fase do... Ó, estratégia. O pouco de life, hein, cara? Preciso de life aqui, pessoal. Um cacos aqui são terríveis. Life pouco, mas ajuda. Não, não. Cara, essa corredoração motora aqui, meu irmão. É difícil, velho. Não tem ser ágil aqui, mas não deu. Meu Deus do céu. Ah, que bosta. Checkpoint, beleza. Ali tem outra parada para o pessoal. Ali é a esquerda. Aquele mesmo esquema que eu fiz lá, de quebrar a parede. Eu não sei se desse lado aqui vale a pena. Não sei se desse lado aqui vale a pena. Ah, eu acho que essa faixa aqui... É o caminho de passar, cara. É o caminho de passar, cara. Não, não. Ah, e a gente se arrebenta, hein. Ah, entendi. Já entendi. Quebramos o mesenguinho. Não estou para casa não, cara. Não estou para casa. Não estou para casa não. Deixa de ruxar ali, né? Deixa de ruxar ali, né? Checkpoint, beleza? Caramba, o jogo é tornador mesmo. Bordida de life, velho. Escape ele fedendo. Não tem nada, o jogo tá ladrão, hein? Não precisa fazer aqui. Já fui trollado na outra, não tinha ouvido, tá? Mas a gente tem que arriscar, vai que agora tem. Vamos arriscar, irmão. Cara, tem que valer muito a pena entrar aqui. Eu simplesmente me arrebentei, velho. Eu não falo mais nada. Foi bom, foi bom, foi bom. É, voado, saia. Ela, um dia, vocês viram lá, a pessoa tá vindo uma onda ali. Se ela me pegar, eu me ferro. Quando essa motora, cara, você vira por um lado, atirando pra ele ir pro outro, entendeu? Vou voltar aqui, porque o F não tá legal. Um pouco mais cauteloso. Beleza, eu tô me ferrando, mas pegando life. Life. Não tô pegando tanto de tesouro, né? Essa fase aqui, eu não vou conseguir pegar a fase bom, não é? Caramba, velho. Caramba, o barulho do bicho fica com... como se estivesse dentro da água mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vocês sacaram o barulho do bicho? O pato do outro parece que ele tá dentro da água mesmo. Eu tenho quatro. Fecha assim. Posso me surpreender com esse cara aqui, mas geralmente, igual eu falei no começo, os chefes são bem tranquilos, saca? O último, que eu não tô lembrando, pessoas que têm tido nisso. O último, o chefe, eu não tô lembrando como é que eles têm alguma mão. O último, o último, eu tenho que lembrar qual o esquema. O último, eu acho que não peguei o bônus agora. Eu preciso de 80% pra pegar bônus agora nessa coisa. Eu acho. Eles viram isso, cara? Meu! Simplesmente caí no lugar de mim. Opa! Opa Eu acho, cara Parece que é última fase Meu pai Meu pai, velho Eu não sou essa água, pessoal É a mesma coisa que a gente está na água Hoje eu estou ninja na água Volta a água Se tiver água aqui, não rendi medo Spank, spank Meu, não morre Ah, morre Meu pai, não tem lógica O jogo está arregando minhas vidas tudo Caramba, velho Ai, pessoal Não captei Não captei, pessoal Tem que ser por ali, velho Ah, meu É aqui, cara Beleza Tesouro Tem que ser por um gelo Hum, entendi aqui. Eu tô lembrando, vou falar pra vocês, tá? O que você tá lembrando, Daniel? Zero! Zero, nem do último Jeff tá lembrando como ele é. Eu bato espancando ele, eu sou o bato de atraso de maneiro. O que é? Meu! Ah, não, cara. Não tem como, velho. Eu caí desse jeito igual um imbecil. Ah, não é pra baixo. É fogo, cara. Você teve uma vida dessa? É inacreditável. Kim? Ah, não é para baixo. Ah, não é para baixo. Eu vi que tinha um trem para te pendurar ali, cara. Meu Deus, olha só. Olha só. Ah não, pessoal. Dá vontade de dar um soco aqui, quebrar tudo, velho. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 shrink. Tchau. Tchau. Meu pai, eu acertei na cagada. Meu pai... Ah, não, acertou. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ela perde demais. Ele tem uma parâmetro de tendência em português. Segura esse tiro, pessoal. Eu tenho uma porrada de assustei todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. É muito gelo, cara. Você está subindo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem faz bônus. Tchau. 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 Tchau.